Hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso brownie low carb cetogênico que ainda é rico em proteínas. Meu nome é Roli e sou um dos fundadores aqui do canal e do site do Sr. Tanquinho. E hoje eu quero te ensinar essa receita super fácil de brownie que você vai adorar. Então fica comigo até o final e vamos pra ela. Fazer o nosso brownie low carb cetogênico proteico a gente vai precisar do seguinte. 250 gramas de ricota, tá bom? Ricota fresca. Vou precisar de dois ovos inteiros, já vou misturar um pouco aqui. Aí vamos precisar também de meia xícara, 50 gramas mais ou menos de farinha de amêndoas ou farinha de amendoim. Vamos precisar também de quatro colheres de sopa, 20 gramas mais ou menos de cacau em pó. E também uma xícara, 100 gramas de adoçante xilitol, tá bom? Aliás, eu tô usando eritritol aqui, mas você poderia utilizar o xilitol. Nesse caso você poderia utilizar apenas umas 70, 80 gramas. E aí vamos misturar bem. Essa receita é meio chatinha de misturar mesmo porque ela é bastante seca, né? Mas é assim mesmo que se faz. A gente vai misturar até ter uma mistura homogênea. Aliás, antes disso, vamos adicionar umas gotinhas de essência de baunilha. É opcional, tá? Não precisa. E vamos adicionar também uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Ops! Caiu um pouquinho, não tem problema. Vamos lá, vai dar tudo certo. E vamos misturar bem. Depois de uns cinco minutinhos misturando, ela tá aqui bem homogênea. Conforme a massa vai umedecendo por causa do ovo, a ricota vai esquentando um pouco, que a minha tava na geladeira, vai ficando mais fácil. Repara que temos uma massa quase 100% homogênea. Ainda tem umas bolinhas de ricota aqui, digamos assim. A gente tenta destruir um pouco elas. Mas assim, já tá ótimo, já tá bem homogênea, ó. A massa, ela não é líquida. Ela é bem firme, na verdade. Tá? Acho que deu pra ver. E a gente vai espalhar essa massa em uma forminha untada já. Aqui eu tenho uma forma. Essa forma já é bem antiaderente. Mas de todo jeito, vale a pena untar com um pouquinho de óleo de coco, por exemplo. Ou manteiga. E a gente vai distribuir nossa massa aqui. Você também pode enfeitar o seu brownie, rechear ele com gotas de chocolate, nozes, raspas de coco, castanhas. Enfim, fica a seu critério. Eu fiz o meu aqui simples, sem nada disso. E depois, na hora de servir, eu vou usar a pasta de amendoim. Agora eu vou levar ao forno por cerca de 20 a 25 minutos. Um forno pré-aquecido. A temperatura média, cerca de 200 graus Celsius. Tá bom? Como você pode ver, essa receita foi super fácil de ser feita. E agora eu vou provar pra ver como é que ficou. Ficou simplesmente divina. Nem parece que foi feita com ricota. Eu, particularmente, não achava que um doce com ricota fosse ficar tão gostoso. E eu tenho algumas dicas adicionais pra você. A primeira delas é, sirva com pasta de amendoim por cima, porque complementa muitíssimo bem esse brownie. E é por isso que, durante a receita, eu sugeri fazer ela com farinha de amendoim no lugar de farinha de amêndoas. Vai funcionar muito bem. Ou mesmo farinha de coco, acredito que fique gostosa também. Uma outra dica é colocar um pouco mais de eritritol na massa. Eu coloquei 100 gramas, mas se você gostar de um doce um pouco mais doce, coloque 130, 150 gramas de eritritol, tá bom? Assim ficou bem gostoso, mas ficou um brownie mais pro amargo. Quem não gosta tanto do sabor doce, tá certo? E a última dica é a seguinte. Meu brownie ficou altinho, ó. Dá pra ver, ficou com mais de dois dedos de altura nessa forma que eu usei. Então, se você usar uma forma um pouco maior, ele vai ficar mais baixo, com cerca de um dedo, um dedo e meio, que é mais parecido com os brownies tradicionais que você vê por aí. Esse é só um detalhe, mas fica mais parecido com os brownies que a gente está acostumado a comprar ou comer em outros lugares. Por fim, vale lembrar que essa receita ficou no forno cerca de 25 a 30 minutos a cerca de 200, 210 graus Celsius, tá? Você faz o teste do palitinho, enfia o palito lá, vê se ele sai molhadinho ou não. Aqui na descrição, além da quantidade de carboidratos desse brownie, eu vou deixar também um link pra você ter acesso ao nosso livro de receitas, 120 Receitas Low Carb e Cetogênicas, e também um link pra você ver outras receitas de brownie que a gente já fez aqui no canal, o Receitas Diferentes pra você que é fã de brownie. Aqui do lado tem um vídeo que você vai gostar muito, e ali é um tanquinho, você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, a gente se fala num próximo vídeo. Um forte abraço!